Você aí! Sabe o que aconteceu com o meia Thiago Neves? Thiago ficou conhecido no futebol brasileiro por suas passagens por times grandes como Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, sendo um meia de bastante talento. Antes considerado um grande jogador e colecionador de títulos, ele viu seu prestígio ser perdido após ser um dos principais personagens do inédito rebaixamento do Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, Thiago Neves seguiu carreira no Grêmio e no Esporte. A partir de 2021, Thiago acabou ficando livre no mercado. Ele deu então início aos estudos para se tornar treinador e conquistou em abril desse ano a licença B da CBF. Agora em 2023, aos 38 anos, ele resolveu voltar a jogar, mas não no profissional. Thiago Neves está jogando pelo Resenha FC, equipe do Piauí que disputa torneios de futset.